Fala pessoal, bem-vindos! Há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando como criar o efeito de reflexo, porém era uma técnica muito preguiçosa. Talvez não tão preguiçosa assim, porque ela também era muito funcional, mas no vídeo de hoje eu quero mostrar uma técnica muito mais profissional para você criar poças de água. Se você gosta do meu conteúdo, já solta aí o seu like, pensa em um comentário bem interessante, mas vamos nessa então para o nosso vídeo. Bom pessoal, o importante desse tutorial é que nós podemos utilizar ele em qualquer tipo de imagem. Eu vou estar até mesmo provando aqui, utilizando em uma fotografia que está tudo seco. Eu não tenho nem mesmo referência de chuva através de nuvens ou qualquer outra coisa. Eu tenho aqui uma pequena poça, uma pequena mancha, não consigo provar que é uma poça, né? Mas é simplesmente uma, nós vamos estar estudando várias outras também. Para a gente começar o tutorial é importante que a gente crie aqui a perspectiva então desse nosso chão. Eu quero que todos os elementos, todas as imagens e efeitos que eu esteja criando, que eles sigam então exatamente essa perspectiva realista de uma fotografia. Para isso então nós vamos estar selecionando aqui uma nova layer, criando uma nova layer e entrando agora em Filter e Vanish Point. Aqui em Vanish Point vamos estar utilizando essa segunda opção, Create Plane Tool. E agora nós podemos então fazer um pequeno ponto aqui, depois um segundo ponto lá. E agora está puxando também, eu vou até mesmo afastar um pouquinho com o meu zoom, porque fica difícil de observar. Volto agora para a ferramenta. Eu vou estar puxando então aqui, mais ou menos nessa linha, seguindo exatamente o horizonte e toda a perspectiva da minha fotografia. Aqui eu vou fazer por cima dos bancos, e vou fazer também por cima de todos os elementos aqui. Depois no final de todo o ajuste nosso, né, de colocar todos os efeitos, é interessante que a gente faça essa limpeza e esteja observando a fotografia, mas por hora vou passar por cima mesmo. Dou um último ponto e ele já vai criar para a gente então a perspectiva desse nosso cenário realmente, né. Quando eu gero aqui o OK, ele está fechando então para a gente, né, esse Vanish Point, mas se eu quiser modificar ele de novo, é somente voltar aqui em Filter e Vanish Point. Ele vai estar aqui para a gente então carregado. É importante que você tenha criado aqui uma nova layer, perfeito? Porque ela vai ser utilizada para carregar todo o efeito que nós vamos estar fazendo exatamente agora. Eu já achei aqui um mapa para a gente, e esse mapa eu confesso que foi bem complicado de encontrar, mas somente por ter achado, eu acho que já mereço aí então o seu like e também o seu comentário, eu agradeço muito por isso. Vamos então aqui nessa imagem, eu não preciso arrastar ela para o meu outro arquivo, eu vou somente dar o CTRL, CMD mais A, e agora o CTRL, CMD mais C para copiar essa imagem. Volto aqui para a minha fotografia, seleciono a minha Layer 2, e vamos voltar agora para o nosso Vanish Point. Aqui em Vanish Point eu já tenho ele criado, e a gente precisa então dar simplesmente o nosso CTRL ou CMD mais V no teclado. Assim ao invés de estar então copiando a minha fotografia, e é importante também ressaltar que essa ferramenta aqui, pode ser que ela gere algum tipo de bug, ou então um pouco de lentidão também no seu programa. Dependendo do seu computador, é provável que vai gerar um pouco de lentidão, ela é um pouco pesada também, mas não se preocupe, vai trabalhando de pouco em pouco que você vai conseguir também criar o seu efeito. Quando eu arrasto essa minha imagem aqui junto para o meu quadrado, vejo que ela já vem então clipando e seguindo exatamente a perspectiva, que é o nosso grande objetivo. Eu posso até mesmo arrastar ela um pouco aqui mais, e a gente consegue deixar ela no nosso primeiro plano realmente. E a partir de agora então eu vou gerando outros CTRL como de mais V, mas antes eu vou somente ajustar ela, eu quero posicionar em um momento mais ou menos assim talvez. Eu acho que com essa informação aqui vai estar bem interessante, talvez aqui assim ó, melhor ainda. Então eu vou apertar de novo o CTRL como de mais V, copio novamente a imagem, e a gente arrasta ela para cá. Se você quiser deixar ela maior também, a gente vai poder fazer isso, eu vou copiar mais uma vez, arrasto ela para lá. Nós podemos então abrir agora o CTRL como de mais V, o nosso Free Transform Control, e deixar ela um pouquinho maior também ó, talvez facilite para que a gente preencha todo esse espaço aqui com um pouco mais de velocidade. Não é o nosso objetivo no dia a dia que você faça esse trabalho aí de forma bem pausadamente e bem intensiosa mesmo, mas conseguimos chegar no resultado também. Vou dar o OK agora, e nós temos então essa informação carregada aqui na Layer 2. Eu não quero simplesmente utilizar algum Blend Mode e mesclar aqui esse efeito junto com o nosso cenário. Isso daqui também seria muito simples, então vamos fazer de uma forma muito mais profissional. Primeiro eu vou abrir aqui um Curves, vou estar clipando ele na Layer 2 e elevando aqui as áreas de luzes até que eu consiga observar toda a área de luz, toda a área branca aqui, é bem potente mesmo na imagem. Mais ou menos assim eu acho que já está legal. E agora nós vamos estar utilizando a ferramenta Channels. Então aqui eu posso selecionar qualquer um desses canais, Red, Green e Blue, vão trazer o mesmo resultado. Seleciono segurando o meu CTRL ou CMD, volto para Layers, e agora na Layer 2 eu vou simplesmente criar a nossa máscara. Aqui eu ainda tenho um efeito meio que parecendo de neve e ainda assim está bem estranho, né? Então fique tranquilo, vamos finalizar agora pelo menos a primeira etapa desse efeito, duplicando a nossa Layer do cenário. Então vou apertar aqui CTRL, CMD, mais J, e nós vamos estar então invertendo ela também. Abrindo Free, Transform, Control, posso inverter clicando com o botão direito também, Flip e Vertical. Vou dar o Enter no teclado, se você quiser movimentar ela também, deixando um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ou até mesmo um pouco maior, fique livre quanto a isso. E a gente vai estar arrastando então para aquela clip, junto com a nossa Layer 2. Aqui ainda está tudo branco, porque o meu Curves está afetando por cima de tudo, então eu vou retirar a visualização dele. E agora sim nós temos o efeito perfeitamente aqui, já pelo menos do início, dessas poças de água. Mas ainda tem alguns detalhes que nós podemos estar melhorando. Vamos observar primeiro aqui com o zoom melhor, com o zoom mais alto, a gente vê que o efeito ficou fantástico, de forma bem simples mesmo, a gente já consegue fazer isso. Como eu disse, a gente poderia estar fazendo também uma limpeza, aqui na sua máscara, apagando de algumas informações que ele acabou passando por cima. Então aqui você vai fazer um ajuste um pouco mais minucioso, no seu dia a dia, e assim vai ter um resultado cada vez melhor. Então teria muita informação aqui nessa área, também passando por cima, e por mais que quase que ninguém esteja percebendo, mas é interessante que a gente faça esse ajuste aqui, e consiga então um resultado cada vez mais realista, porque se uma pessoa perceber, existe uma grande chance também de outras pessoas estarem observando. Vou retirar a sua mente aqui mais da cadeira, e a gente dá uma continuidade então para o tutorial. Perfeito, ajustado tudo aqui na sua máscara, vamos observar de novo aqui com o zoom, está bem interessante, mas se você sair na rua, e estiver observando realmente uma poça, nós conseguimos observar muito mais volume. Aqui eu ainda tenho uma poça muito flat, que seria a palavra correta, que é quando nós temos ela muito sem volume, realmente. É difícil explicar esses conceitos, sem utilizar essas palavras mais conhecidas, mas a nossa vida, a natureza, ela possui muito mais volume. E observando uma imagem real, a gente consegue observar que em volta da poça, e até mesmo na área de dentro, nós temos algumas áreas de sombras, algumas áreas de luzes. Para a gente criar esses efeitos, então finalizando todo o nosso efeito aqui de poça d'água, eu vou estar então agrupando agora, emergindo nessa máscara junto com a layer, então apply layer mask, e vamos entrar agora clicando duas vezes na layer, nós vamos entrar no layer style, você pode estar brincando aqui com o bevel em emboss, somente adicionando ele, eu já vejo que cria um pouco mais de volume, ficou muito forte, ficou muito fraco, depois disso a gente pode ajustar, ou então você pode até mesmo colocar aqui, algumas opacidades e valores menores. As áreas de sombras ficaram muito pesadas, então retira um pouco da sua opacidade. Por fim, eu posso também colocar aqui, um water glow, um water glow na cor um pouco branca, um pouco cinza, pode ser o blend mode normal mesmo, porém principalmente a opacidade, bem baixa. Eu quero que esse efeito exista, porém que ele não seja reparado, eu quero que ele esteja deixando simplesmente um pouco mais realista, né? Então aqui eu já posso dar um ok, e vamos observar o antes e depois, somente desse novo efeito aqui, de bevel em emboss, e também no nosso efeito de water glow. O efeito principalmente eu acho de water glow, ele acaba extrapolando um pouquinho, criando também algumas linhas nas suas extremidades, então pra gente ajustar isso, é muito simples, basta eu clicar com o botão direito em qualquer um desses efeitos, e nós vamos clicar agora em create layers. Essa daqui é uma opção, eu acredito de versões mais recentes do Photoshop, eu até mesmo já vi pessoas que não possuem essa opção aqui, que eu não entendo o porquê, mas caso você seja um sortudo como eu, que tem essa opção, né? Então clica o botão direito, nós vamos ter essa opção aqui para dar um ok, e a gente tem agora as layers separadas, pra gente fazer modificações. Essa layer aqui do water glow, como eu disse, ela estava criando algumas linhas um pouco maiores aqui, nas suas extremidades, então eu posso criar uma máscara invertida, segurando o alt no teclado, pego o meu brush, com opacidade e o flow, em valores um pouco mais altos, na cor branca, e agora nós vamos revelando somente aqui na parte de dentro, do nosso caminho, realmente nas poses que eu quero que seja aplicado. Somente assim, aplicando um pouquinho, nós já vamos colocando mais volume, e com certeza todo esse efeito vai ficando, muito, muito mais realista. Daqui em diante, você pode ir criando outras ferramentas, fazendo seus ajustes, deixando um pouco mais do seu estilo, como por exemplo, aqui um heal saturation, retirando um pouquinho mais da suturação, nas áreas do céu aqui, por exemplo, assim talvez ainda ficou muito morto, eu acho que eu gostava mais antes mesmo, mas querendo ou não, você tem essa liberdade para fazer os seus ajustes, e chegar exatamente então, no seu grande objetivo. Bom, dever cumprido, e mais uma técnica para você estar melhorando, e também estilizando as suas manipulações. Se você quer aprender Photoshop, do básico ao avançado, então acesse meu site, rafaelusano.com, ou clique também no primeiro link, que vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido, e a gente se encontra no próximo vídeo. e a gente se encontra no próximo vídeo.